Vou usar essa garrafinha de 1 litro. Eu vou usar duas garrafinhas dessas, que eu irei fazer duas sacolinhas. Eu vou começar retirando esse rótulo, que fica na embalagem. É bem fácil de retirar. E a minha garrafinha irá ficar assim, totalmente lisa e limpa. Com o molde que eu vou deixar disponível para vocês, vocês irão recortar o molde e irão colocar aqui na frente da garrafinha. Eu vou usar uma régua e irei medir, nessa medida que aparece aí na tela, essa parte, eu irei fazer essa marcação e irei posicionar o molde. É super fácil. E com uma caneta de marca CD, essa que depois sai com acetona, eu vou fazer a marcação aqui da alça da sacolinha. E com esse mesmo molde, eu vou fazer a marcação do outro lado também, para ficar do mesmo jeito. Basta fazer a mesma medida com a régua, que vai dar certinho. Aqui já está a minha garrafinha, já feita a marcação dos dois lados. Aqui na lateral, eu uni os dois moldes e assim já se formou a garrafinha. Agora é só recortar mesmo essa parte, onde está marcado com a caneta permanente. Essa parte aqui, onde eu iniciei o recorte, ele é um pouco mais dura, pois é a parte onde a garrafa é mais firme. Então, aqui eu fiz o corte inicial com uma tesoura menor e agora eu vou terminar de cortar com essa tesoura maior. Mas o restante da garrafinha, ela não é difícil para recortar essa parte aqui de baixo. Só essa parte mesmo de cima, que é mais durinha. Agora, para terminar de fazer o recorte, eu vou usar essa tesourinha menor mesmo. Vou ir recortando delicadamente, recortando todas as partes onde eu marquei com a caneta permanente. E depois de recortar dessa parte aqui de cima, eu vou recortar aqui a parte do meio. E para isso, eu vou usar o estilete, que é mais fácil, pois como essa parte aqui tem que ser bem retinha, o estilete deixa bem certinha essa parte do trabalho. E essa parte mais arredondada da alcinha, eu vou recortar com a tesoura mesmo, que eu acho que fica mais fácil e o trabalho não fica com rebarba. E se você ainda não me acompanha nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na tela e também na descrição do vídeo, para depois vocês me seguirem por lá também. Agora aqui com uma cetona mesmo de unha, cetona comum ou removedor de esmalte, eu vou retirar toda essa marcação que eu fiz com a caneta permanente. E depois de retirada toda essa marcação que eu fiz com a caneta permanente, eu vou decorar o meu trabalho. E os materiais que eu vou usar para decorar, são bem simples mesmo. Eu vou usar o EVA com glitter, mas vocês também podem usar o EVA comum, fita de cetim, material que vocês tiverem aí na casa de vocês. Eu vou colar essa tira de EVA, que eu vou deixar a medida aqui na tela para vocês. Vou colar ao redor aqui da minha sacolinha. Nesse trabalho, eu vou usar a cola instantânea. Eu não testei outros tipos de cola, então eu não vou saber dizer para vocês se dá para ser colado com outros tipos de cola. Mas aí nos próximos trabalhos eu vou falando que eu vou testando e vou falando para vocês os outros tipos de cola que dá para ser utilizado nesse tipo de garrafa. Aqui esse lacinho eu já ensinei a fazer no canal, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e aqui no card acima. Eu vou colar ele aqui na parte do meio, que eu achei que deu um toque todo especial na sacolinha. E para decorar, eu vou usar essas pedrinhas autocolantes na cor prateada. Vocês também podem usar aquelas pérolas autocolantes na cor natural ou na cor do trabalho também, que fica muito lindo. Eu vou colar por toda a volta aqui no meu lacinho. E assim ficou as minhas sacolinhas. Olha só que gracinha que ficaram. E essa ideia serve para vocês presentearem, serve para usar como lembrancinha de festa infantil, festa de 15 anos. Até mesmo para usar como centro de mesa, colocar uns docinhos dentro. E para fazer esse trabalho eu vou usar uma garrafa de amaciante de 1,5 litro. Mas vocês podem fazer com garrafas maiores ou garrafas menores, que também dá super certo. Eu vou iniciar retirando esse rótulo aqui da embalagem, que é super fácil. Feito isso, agora que a minha garrafa está limpa e higienizada, eu vou iniciar a passagem do molde para a garrafa. Esse aqui será o molde que eu vou deixar disponível para vocês imprimirem em folha A4. Esse tamanho de ursinho dá certinho para esse tipo de garrafa de 1,5 litro. Mas se caso você tiver uma garrafa maior ou menor, é só ampliar ou diminuir o molde, tá? Agora, com uma canetinha aqui permanente, eu vou fazer a marcação aqui na minha garrafa. Eu vou fazer na parte da frente, na parte de trás, o mesmo desenho de ursinho. O legal de vocês usarem esse tipo de caneta é que depois ele sai facilmente com acetona. A minha garrafa ficou assim, depois de passar o molde para ela. Agora, nós vamos recortar. E para isso, eu vou usar aqui uma tesoura da ponta bem fininha, para conseguir fazer o recorte da minha garrafa. Se vocês tiverem uma faquinha de precisão, é até mais fácil para fazer o recorte aqui da garrafa. Pois ela é um material mais duro, né? Aqui já está a minha peça já toda recortada. Eu recortei dos dois lados. E agora, essa parte aqui, onde ficou a caneta permanente, basta passar aí um algodãozinho com acetona, que sai tudinho. E aqui, agora, é só decorar o ursinho. Vocês podem usar fita cianinha, fita de cetim, pedrinhas autocolantes. Eu vou usar materiais bem simples. Vou usar aqui esses lacinhos, que eu já ensinei a fazer no canal. Eu vou deixar o link do vídeo onde eu ensino a fazer esses lacinhos. É super fácil. Também vou usar essas pedrinhas autocolantes, mas vocês podem substituir as pedrinhas por fita cianinha, fita de cetim, até mesmo EVA. Agora, aqui, eu vou colar essas pedrinhas autocolantes por todo o contorno do ursinho. Para dar uma reforçada aí, como essas pedrinhas são autocolantes, o ideal é vocês utilizarem uma cola instantânea, tá? Para fixar bem as pedrinhas. Aqui já está o meu ursinho lindo pronto. Como esse ursinho aqui eu fiz para menino, eu colei o lacinho aqui como se fosse uma gravatinha. E ficou assim, muito fofo, muito lindo. E esse trabalho vocês podem usar como porta-guardanapo, pode colocar aí uma lateral, usar como sacolinha. Podem usar para decorar. Eu fiz também uma cor rosa, olha só que lindo que ficou. Como eu fiz esse para menino, eu colei o lacinho aqui na orelhinha e ficou essa fofura. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Para começar, eu vou usar uma garrafa de amaciante como essa, uma garrafa de 1,5 litro. Vou retirar aqui o rótulo com uma tesoura. E a minha garrafa de amaciante vai ficar assim, igual a essa. E agora eu vou fazer as marcações. Vou iniciar com a marcação no meio aqui de 10 centímetros, depois aqui do lado de 10 centímetros e meio. E aqui na parte da lateral, uma medida de 12 centímetros, você deverá fazer um pontinho. Aqui do outro lado, seguindo as mesmas medidas, nós vamos repetir os mesmos pontinhos. E feito isso, eu vou ligar os pontinhos e já vai ir se formando aqui o nosso potinho. Lembre-se de ir arredondando essas partes aqui, onde você irá subir para a medida maior. E assim vai ficar. Aqui eu dei mais uma arredondadinha para ficar bem certinho. Já as alcinhas, eu vou fazer aqui, seguindo a medida já que eu coloquei aqui. Meio centímetro abaixo, nós vamos fazer aqui a alcinha. A medida da alcinha, eu vou deixar aí na tela para vocês. E eu vou repetir essa alcinha dos dois lados. Feito isso, é só recortar. E a sua peça deverá ficar assim, igual a minha, toda recortada. Aqui essa parte eu recortei, iniciando com o estilete, essas partes retas. E depois terminei de cortar com a tesoura mesmo. Eu também limpei para ficar bem limpinho com a acetona, para tirar essas marcas da caneta permanente. E aqui eu estou pintando o meu potinho com a tinta PVA. Se você quiser, vocês também podem, antes de passar a tinta, usar o primer, tá? Eu vou usar essa tinta aqui, azul turquesa. E esse aqui é o primer que vocês podem utilizar. Eu achei que só com a tinta PVA já ficou ótimo. Veja só como ficou. Eu pintei o lado de fora e o lado de dentro. Ficou com um acabamento bem bonito, uma textura bem legal. Como eu vou fazer dois potinhos, o outro potinho eu não vou pintar. Eu vou apenas decorar com tecido. Aqui eu estou usando esse tecido de unicórnio. Vou usar a tinta branca extra forte e vou espalhar aqui a tinta. E depois é só colar o tecido sobre o potinho. Aperte bem com as mãos para não ficar nenhuma bolha. Aqui entre o tecido e o potinho. E depois de colar o tecido no potinho, nós vamos aqui na parte de baixo fazer uns recortes para ficar assim, igual o meu tecido está, para facilitar a colagem na parte de baixo. Vou passar mais cola branca e colar essa parte. Uma dica, sempre que você for fazer a colagem de tecido em potes assim arredondados, o ideal é fazer esses picotes mesmo, para o trabalho ficar com acabamento bem legal, bem bacana. E depois de colado os picotes, com a cola branca extra forte, nós vamos fazer aqui a colagem de um tecido no fundo aqui do nosso pote. Eu recortei o tecido de acordo com a medida aqui do fundinho do meu pote. Aí depois de passar da cola branca, passe uma camada generosa, tá? Para não ter risco de se soltar depois do tecido. E depois é só colar o tecido, passe um pouquinho mais de cola igual eu estou fazendo na parte de cima e o seu potinho nessa parte já estará pronto. Já a parte de cima, essas rebarbas que ficaram de tecido, eu só vou recortar depois que a cola estiver totalmente seca. Aqui já está o meu potinho, já recortei as sobras. Veja só como ele ficou lindo. Só que eu achei que ainda poderia dar um acabamento melhor. Então, por isso que eu vou pintar a parte de dentro aqui do potinho com essa tinta PVA rosa antigo. Veja só como que ficou. Já pintei, já esperei o tempo de secagem. E aqui estão os meus dois potinhos já prontos para serem decorados. E a decoração, como eu sempre falo aqui no canal, é opcional, tá? Eu vou decorar com essas pedrinhas autocolantes e com esses lacinhos que, inclusive, eu já ensinei a fazer aqui no canal. E aqui estão os meus dois potinhos lindos e decorados. Veja só como ficaram maravilhosos. Eu estou apaixonada por esse trabalho, pois seriam duas garrafas que iriam para o lixo e se tornar esses dois lindos potes decorados. Que servem para você organizar seus objetos em casa, usar na penteadeira, no banheiro e organizar aí vários tipos de objetos. Serve até para colocar flores também. Eu amei esse trabalho. Então, pessoal, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia. Uma ideia fácil, simples, que eu tenho certeza que quem fizer vai gostar do resultado, pois vocês podem usar outros tipos de estampa, outros tipos de tinta. Basta soltar a criatividade. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, de comentar, pois eu leio todos os comentários. Quero agradecer a atenção. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!